Música Luiz Felipe Borges e Sara Santos já são marido e mulher. O casal, que está junto desde 2015, disse o sim na tarde deste sábado, dia 29 de setembro, pela igreja. Música Seguidamente dirigiu-se aos Nirvana Estúdios onde festejou o grande dia pela noite dentro. Música A cerimônia religiosa foi presenciada por várias figuras públicas, como são exemplo Pedro Fernandes, Antônio e Catarina Ramos e Luisa Castelbranco. Música E foi Luisa, madrinha deste matrimônio, que revelou o momento em que o noivo se emociona ao chegar ao altar. Música As lágrimas do meu querido amigo e afilhado Luiz Felipe Borges ao ver a noiva, escreveu a comentadora do Passadeira Vermelha, da S.I.C. Caras. Um casamento fora da regra na igreja, a noiva vestiu-se de branco e o noivo usou um fato a rigor. Música Mas depois da troca de alianças, este foi um casamento muito original. Em vez de uma tradicional quinta, o casal optou pelos Nirvana Estúdios, em Barcerina, para o copo d'água. Música Este espaço é um antigo quartel militar dos anos 40, comprado em 2004 pela companhia de teatro Praston Cercas para albergar toda a sua estrutura com centenas de toneladas de equipamento cênico e técnico, bem como alojar a trupe e a sua vasta caravana de caminhos teatrais. Música O trupe tinha vários andares mas, em vez de branco, era azul e preto. Música